Então vamos lá, vamos retomar aqui os sete raios, depois dessa nossa esquete aqui pra ser nossa. Domingo azul, eu anotei aqui, eu anoto, às vezes vocês estão vendo aqui que eu tô estudando também, né? Eu tô aproveito e faço isso. Segundo dourado, terço rosa, quarta o raio branco, quinta verde, o sexto o rubi dourado e sábado o violeta da chama violeta, que todo mundo fala de Saint Germain e estão falando. E eu vi algumas perguntas aqui, eu vou fazer umas que vêm da minha cabeça e do público que tá... As pessoas estão perguntando assim, como que eu faço pra saber qual é o meu raio? Achei uma pergunta pertinente. Como que a gente descobre o nosso raio ou todos os raios servem? O que que a gente pode falar sobre isso? É, a gente, claro que a gente precisa trabalhar todos os raios, né? Mas existe um cálculo, sim, que é com a sua data de nascimento, né? Você soma todos os, por exemplo, o meu data de nascimento deu 8 do 3 de 1980. Então você vai somar 8 mais 3 mais 1 mais 9 mais 8 mais 0. E aí vai dar um número. Só que são 7 raios só, né? O meu número, por exemplo, deu o número 11. O meu número dá 11. O que que eu vou fazer? Eu vou somar 1 mais 1. 1 mais 1 vai dar 2. Aí seria o... O segundo raio, que é o raio dourado. Começa no domingo, como os dias da semana. Isso, raio 1 é o azul, raio 2 é o dourado, raio 3 é o rosa. Então o dourado... Isso. É o seu raio... Isso. Isso significa, sim, você que estudou bastante, significa o que exatamente? Isso é o raio dourado. Então, meu raio de missão, né? A missão é que eu preciso trabalhar, porque o raio dourado é o raio dos professores. E não é um acaso. 20 anos eu passei na sala de aula. De uma certa forma, eu tenho minhas turmas também regulares de Baralho Cigano, de Baralho da Padilha, de Clãs Ciganos também, né? Então, de uma certa forma, eu faço muitas palestras. Então, de uma certa forma, eu continuo no raio dourado, elevando a informação. Ou seja, você é uma pessoa que vem preparada, né? Você tem toda uma equipe espiritual para isso. Você vem preparada para levar informações. Não necessariamente dentro da área da espiritualidade, tá? Várias áreas. Tem gente que é da área da história, da área da sociologia. Então, é um raio da comunicação. E tem também o raio de essência, né? Que é o dia da semana que você nasceu. No meu caso, eu nasci sábado. Ou seja, o raio de essência é aquele raio que você tem mais facilidade com ele. Que tem mais a ver aí, de repente, com família cósmica, sabe? Essas coisas assim, né? Então, é uma coisa que eu tenho, assim, facilidade. Mais facilidade no sentido que eu venho manifestar esse raio violeta também. Porque, de uma certa forma, eu estou ajudando também. Assim como vocês. Eu tenho muitas pessoas que já sentaram aqui e estão ajudando nesse momento da transição. Porque o raio violeta é para isso, né? É ajudar as pessoas a fazerem a transição. Se desconectarem do velho e entrarem na nova energia. Mas eu também digo que tem o raio, que é o raio do amor que você pega, né? Por exemplo, meu raio, que eu escolhi para ser meu, que na verdade dizem que eu fui escolhida, né? Mas, enfim. É o raio rubi dourado. Que é da sexta. Exatamente. Que é um raio que eu amo. Porque é um raio também que trabalha muito com o sagrado feminino, tá? Trabalha muito com essas questões de dores, né? Do feminino. Então, assim, realmente, né? O meu público, maioria, é feminino. Sim. Né? Então, não é à toa. Então, assim, é um raio que... Não é à toa que eu gosto. Sempre gostei muito do vermelho, desde criança. É impressionante. Sempre, sempre. Vocês me deram. Ó, não sei se foi à toa. Ah, eu escolhi. Nada, por acaso, né? É. Quando eu ouvi Dipsy, eu já pensei em vermelho. Do vermelho, aí. Exatamente, né? Então, assim, eu me conecto muito com a essência do vermelho, mas sempre trabalhando o dourado, através das informações. E trabalhando também na chama violeta direto. Inclusive, a gente tá aí no meio de um ciclo de chama violeta lá no meu Instagram. É. Né? Então, é... E mesmo assim, tem uma coisa curiosa que o pessoal deve estar somando, deve estar queimando a mufa. Eu costumo dizer assim, gente, vamos invocar o raio dourado pra galera somar direitinho. Mas se passar, mesmo assim, se você somar, se passar do número 7, vamos supor, Debe, eu somei, mas aí deu 9. Hum. Né? Se deu 9, você subtrai de 7. Porque 7 é o número de raios. Entendi. Né? Se alguém deu 8 ou 9 na soma, subtrai de 7. Então, se a sua soma total deu 9... 9. Aí você, 9 menos 7, raio 2. 2. Se deu 8, 8 menos 7, raio 1. Raio 1. Tá? Que aí seria o azul. Isso, aí o azul. Qual é a tua atendida? Sabe o seu número de destino? Não, não sei. Minha data eu sei. Soma aí a sua data de nascimento. Consegue somar aí, Camilhinho? Consegue somar aí a lei? Não, é teu. Faz aí no caderninho. Caderninho? Soma aí, Camilhinho. Ela tá com... Deixa eu ver aqui. Soma todos os numerozinhos. Uhum. Vamos lá. Aí você vai somar. Tipo, se é 15, é 1 mais 5. Entendeu? Uhum. Ah, ia ter que somar separadinho. Separadinho, isso. Ixi, eu já fiz tudo errado. Se é 15, é 1 mais 5. É 1 mais 5, vamos lá. 1 mais 5. 1 mais 5. Aí o mês. Uhum. Mais 1. Aí o... 1900 é 1 mais 9. Tá. Mais 1 mais 9. 9 mais 8 mais 2. Quanto que deu? Deu isso aqui. 28 é 2 mais 8 dá 10. 10. 10. 1 mais era raio 1. Raio 1. Azul. Azul. Isso aí. E você... Raio 1 é o raio de missão. Você é o raio da fé, da liderança, do poder pessoal. De uma certa forma aqui no podcast você tá atuando com o raio azul. Raio azul. Você tá levando pra você também. Com certeza você já deve ter passado por situações da sua vida de falta de fé. Sabe? De desistência, de querer desistir. E aí o raio 1 veio pra você trabalhar isso daí em você. Quando a gente fala de liderança, não necessariamente eu tô numa empresa. Você pode estar numa empresa, líder de empresa. Mas quando você tá aqui num podcast, né? Você de uma certa forma, você tá exercendo uma liderança. As pessoas, elas confiam em você. Então, você e o Alê também estão exercendo. Agora, sabe o que eu vou pedir pra você fazer? Pesquisa no Google a sua data de nascimento. Coloca a sua data de nascimento e escreve calendário. Pra você ver o dia da semana que você nasceu. Ah, tá. Faz essa aí pra mim, Alê. Pode colocar, é 15 do 2 de 82. 15 do 2 de 82, coloca calendário. Pra saber qual o dia da semana que foi. Vê lá no calendário. Que aí você vai saber o teu raio de essência. Que é aquele que você já tem um pouco mais de facilidade. E vocês aí façam em casa. O raio de essência no Google. Todo mundo sabe usar o Google aí. Coloque a data de nascimento. Deu? É, de 1982. Deu segunda. Ela é rápida ali, ó. Rápida. Deu segunda-feira. Raio dourado igual a mim. E o que você tá fazendo aqui? Exatamente. Comunicando. E você, na verdade, antes do podcast, você já tinha outro podcast. Sim. Né? Você já trabalhava com comunicação. Olha aí. Ou seja, isso você faz com facilidade. Sim. E isso você, tipo, faz com o pé nas costas. Ou seja, né? Você não pode abandonar isso aí. Você tem que prosseguir. Só que o que você tem que trabalhar em você é o raio azul. É a fé, a liderança, o poder pessoal, o acreditar em si. Tudo isso você tem que trabalhar. Vai. Talvez você já esteja no caminho. Acredito que sim. Sim, tá. Mas em alguns momentos da sua vida isso vai ser provado de novo. Entendeu? Você vai ter algumas provações. Por quê? Porque é a tua missão. Você precisa trabalhar isso. E como que você pode trabalhar isso por o mundo? Uhum. Como que você pode estimular nas pessoas também a terem mais fé? Acreditarem mais em si. Através da tua comunicação, que é o raio dourado, você pode fazer isso. Você já está fazendo isso. Sim, já está caminhando. Está no caminho. E eu vou te perguntar, Guru, tem alguma cor que te pega dessas sete cores assim? Azul. Azul. Então é isso. Você já está conectadíssimo. Azul, tenho certeza. Eu gosto muito de azul. E tem até a música do Auro Corá que eu escuto que é azul. Eu acho muito legal que ele veio aqui e tal. É uma das músicas que eu gosto muito disso. Por acaso, deu o domingo. Legal assim, como que faz... Quem gosta de vela, por exemplo, né? Você pode acender uma vela no domingo, aos domingos. Não só domingo, acende todo... Faz um ciclo de... Mas... E pega uma oração que pode ser do seu coração, mas tem muitas na internet. No meu site também tem as orações dos raios, debdaydipsy.com. É só em orações que você vai. E você pode ler aquela oração e ir sentindo, né? Acende aquela vela, invoca aquele raio, né? E vai lendo aquilo ali com... Sabe? Com vontade, assim. Vai trazendo isso pra você. Se concentra um pouquinho, faz uma meditação rápida e deixa a vela queimar todinha. Nesse caso é bom que a vela seja azul ou não? Azul. Aí pega a vela da cor no dia. Isso. Coloca assim... Porque tem pessoas que falam assim, ah, eu posso usar branca. Até pode, só que o branco tem uma cor específica pra isso, que é o raio da ascensão. Sim, tem o dia da quarta. Que é o raio quarta-feira. Aí você tá fazendo alguma coisa. Pois é. É porque assim, não tá errado assim, mas se você parar... O ser humano ele é imagético. Sim. Ele vai olhar a vela branca e você fala, imagina azul. Será que ele vai imaginar mesmo? Então, pra não ter erro, pega a vela daquela cor. E não é fácil, não é difícil achar. É muito fácil. Então quem se conecta com vela faz isso. Quem não se conecta com vela tem gente que não gosta. E eu acho assim, o guru, acho que não existe assim uma verdade absoluta. Sim. Eu acho que a gente precisa... Eu vim aqui hoje pra trazer a minha verdade, o que eu acredito. Não acredito em verdade absoluta. Eu acredito que há várias verdades, mas que elas conversam entre si. E que elas vão levar para um ponto em comum. Então eu acho que não precisa a gente ficar brigando, sabe, pela verdade. Sabe aquela coisa assim, ah, o que ela tá falando, ah, é nada a ver, ou tal, né? A gente sabe que tem muita gente assim hoje em dia, né? Ou o que o fulano tá falando. Mas na verdade, o que que acontece? A minha verdade, você pode ir por uma outra linha de raciocínio. São idiomas diferentes. É. O significado é o mesmo. Entende? Então quem não gosta de vela? Ah, eu não gosto de ter vela em casa, porque acho que tem gente que tem isso, né? Atrai espíritos, aquela coisa assim. Atrai, se você focar no raio azul, no mestre Almor e nos trabalhadores do raio azul, tu vai atrair aquela falante de espíritos do raio azul que vai te ajudar a despertar dentro de você o teu poder, o teu afeto, a liderança. Entende? Mas tem gente que não gosta de vela quando não precisa de vela. Mentaliza. Feche os olhos, mentaliza o raio azul. Só de você mentalizar o raio azul durante alguns minutos e fazer uma oração, ou do seu coração, ou fazer mantras que ativam, né? Eu sou o raio azul. Eu sou a fé, a força e a liderança. Eu sou o poder em ação. Enfim, eu sou o poder divino em ação. É o tal do eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. É que você está reforçando para a tua mente que você é aquilo. Isso é bem legal. E todas as outras com todos os outros raios. Mesma coisa com o raio dourado. Você pode acender uma vela dourada. Busca lá na internet também. Oração ao raio dourado. Oração à chama dourada. E você pode ler também. Se quiser, você pode mentalizar. Ou se você quiser, você pode acender uma vela amarela. E você vai fazendo. E você vai fazendo. E você vai fazendo.